Uma mãe de primeira viagem praticou yoga até um dia antes de dar à luz. Randy Greene, de 30 anos, de Ohio, se negou a enrolar o seu colchonete quando ficou grávida, e inspirou o mundo com fotos em posições bem difíceis, e com uma linda barriga. Randy, que se apaixonou por yoga há 3 anos, acredita que a sua prática ajudou durante as contrações do parto e também contribuiu para criar uma conexão profunda entre mente e corpo. Definitivamente houveram certas poses e movimentos que não consegui fazer durante minha gravidez, disse Randy. Mas adiciona, mesmo tendo que deixar de fazer algumas posições, meu corpo foi capaz de fazer muito mais do que eu jamais imaginara. Randy e seu marido David Greene, de 33 anos, deram as boas-vindas a seu filho Kinen 16 de janeiro. A mãe explica, durante meu primeiro trimestre, estava muito cansada e somente praticava yoga 2 ou 3 dias por semana, quando era capaz de levantar do sofá. Durante meu segundo e terceiro trimestre, quando minha energia começou a regressar, tratava de mover meu corpo durante 45 minutos a 1 hora, de 4 a 5 dias por semana. Creio que praticar yoga e fazer exercícios durante minha gravidez me ajudou muito na hora do parto. Não somente ajudou com a minha respiração durante as contrações, mas como também me proporcionou um certo nível de confiança que me permitiu sintonizar meu corpo durante o parto. Mas ela revelou que nem sempre foi uma entusiasta pela yoga. Randy fazia corridas e musculação, mas a yoga nunca lhe chamara atenção. Tentei uma aula e realmente não gostei muito, e assim nunca mais tentei novamente, até que me apresentaram o Butin Yoga. Me apaixonei pela prática e decidi quase de imediato que eu gostaria de me tornar instrutora de Butin Yoga, e compartilhar este movimento que muda a vida dos demais. Me encanta porque se trata de um treinamento completo por si só, e é um movimento para dar poder às mulheres e as ajudar a ganhar confiança, e sentir-se confortável em sua própria pele. Me faz me sentir forte, com energia, confiante e feliz.